Então eu queria que o senhor falasse aqui sobre o acontecido aqui Então, aqui a Valdivina, ela foi assentada junto com o seu esposo, que é o senhor Benedito Ele veio a falecer, agora tem uma disputa do filho que não veio pra parcela E disputando com ela a posse da parcela E nós, a comunidade toda aqui do assentamento, 53 famílias, defende o nome dela Pra que o INCRA legitime ela enquanto dona da parcela Então, nós temos a equipe aqui no assentamento hoje, aqui na parcela dela E uma equipe do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto com outros diretores da FETAEG Lá em Goiânia, pra discutir com o INCRA essa possibilidade de legitimar ela aqui Pra acabar com esse procedimento de uma hora estar na terra, outra hora estar com dificuldade de permanecer Ok, muito obrigado, senhor Obrigado